E hoje eu tenho uma ótima notícia pra você que está aí atrás dessa telinha me assistindo. Eu consegui desconto lá na Avon pra você, isso mesmo. E eu tô muito feliz que conseguindo esse desconto, eu também consegui pra mim um monte de coisinhas aqui que eu queria muito da Avon e vou mostrar pra você que tá me assistindo aí. Eu tava querendo muito perfumes de lavanda, tem uma linha da Avon que, meu, eu fixar mais de 10 horas na minha pele. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, é só você comprar aí no link que sai muito mais baratinho. E vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei aqui. Mas tem algumas coisas que eu não consegui testar porque eu já tô de máscara de cílios hoje. Eu comprei 3 tipos de máscara de cílios babado da Avon pra mostrar pra vocês. São 12 produtos, gente, eu despiroquei, despiroquei lá no site, despiroquei. E comprei algumas coisinhas pra testar, pra contar pra vocês o que que eu acho. Então, por favor, fica até o fim do vídeo. Eu também vou fazer outros vídeos testando essas maquiagens. Mas hoje, como eu tô de maquiagem, eu vou fazer isso no final do dia. Porque aí eu vou remover a maquiagem e vou testando as outras aqui da Avon, tá, gente? Mas hoje eu vou testar os perfumes, vou ver também como que é as cerdas aqui das... Olha, eu derrubando todas as coisas. As cerdas das máscaras de cílios. Eu também comprei algumas coisas aqui com filtro solar. Por quê? Porque tá caro o filtro solar que eu compro. Tá mais de R$200,00 da Ágicos. Ele é maravilhoso, mas tá muito caro. Então, no dia a dia, é bom a gente comprar algo mais baratinho. Por isso que eu fiz esse vídeo até também pra falar pra vocês aí, pra essa telinha, né? O que que eu achei desses produtinhos. Antes de mais nada também, me sigam lá no TikTok, no Instagram. Que a galerinha também fica sabendo de muitas coisas lá com antecedência. Que eu sempre falo lá. Eu adquiri alguns body splashes e vocês não sabem da última. Tem um body splash com cheiro de pêssego que eu sou viciada. Meu Deus. Hoje eu tô muito feliz. Muito. Porque eu comprei um monte de coisa que eu queria comprar faz tempo, gente. E meu Deus do céu, que cheiro é esse? Meu Deus. Vou passar mais um pouquinho aqui. Eu vou passar um pouquinho aqui porque eu vou testar mais produto hoje, né? Então, vai ficar só esse braço aqui cheirando pêssego. Gente, tem um cheiro de pêssego real. E é muito baratinho. Eu só tô sem a revistinha. Eu vou pegar a revistinha pra falar os valores pra vocês. Esperem só um minutinho. Achei, gente. Pensei que tava lá na sala, só que tava aqui no estúdio. Vamos ver aqui os body splashes. Quanto que é. Gente, é muito baratinho a Avon. E tipo, é muito boa. É uma das marcas que mais tem custo-benefício aqui do Brasil. Porque eu não conheço marca boa e barata igual a Avon. Eu uso desde adolescente. Porque sempre teve esse preço bom. Quando eu era adolescente, não tinha muita grana. Mas eu já trabalhava. Então, como eu já trabalhava, já conseguia comprar minhas coisinhas. As máscaras de cílios, ó. Tá R$29,99. Tá R$35,99. A linha por blanca também, que eu amo. Tá muito baratinho, ó. De R$60,00 baixou pra R$39,99. Aqui os body splashes, achei. Body splashes estão com muito desconto. Tá só R$22,99. E um por R$29,99. Aí tem uns muito gigantes que também eu adquiri. Gente, perfume pra TPM. Esse aqui é lavanda. Na aromaterapia fala que lavanda acalma muito. Vou até borrifar um pouquinho. Borrifar não, porque eles não são borrifar. Eles são de pump, sabe? Gente, é muito bom esse perfume de lavanda aqui. Esse aqui dá pra borrifar até na casa inteira, né? Muito, muito gostoso. Esse aqui, eu... Gente, cheiro de pêssego, eu amei demais. Aí eu peguei mais um, que é esse aqui, ó. Chama Aqua Vibe, tá? Essa linha. Esse aqui, ele é de framboesa e cassis. Eu amo, amo framboesa. Então, lógico, eu tinha que adquirir. E cassis é groselha negra, tá? Meu Deus, gente. Meu Deus, que negócio cheiroso. Nossa, eu vou tomar muito banho desses body splashes. Eu amo, 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 amo. Principalmente pra usar no dia a dia, em casa. E eu também amo essa linha por blanca. Aí eu adquiri essa linha que chama Rope aqui. Essa, gente. Olha só. É muito barata essa linha. Vamos ver aqui se eu acho o valor. Essa linha aqui dá por blanca. Eu até falei pra vocês, né? Eu vou dar aqui, ó. Tá R$59,90 cada só. É tipo, muito barato. E aqui, eu não sei até quando vai durar essa promoção. Mas tem uma promoção aqui de R$49,90 na revistinha. Eu já tinha o por blanca do branquinho, que é de musk. Que ele é maravilhoso. E fixava em torno de 10 horas. Falei assim, meu, se essa linha por blanca fixa em torno de 10 horas na minha pele, é lógico que eu vou comprar mais, né? Então, vamos ver. Gente, esse aqui tem um cheirinho bem verdinho. Esse daqui é um floral adocicado. E é bem explosivo. Você borrifa e ele fica bem explosivo. Gente, tô muito feliz com as minhas comprinhas. E aí tem esse aqui também, que é o roxinho. Eles não falam a... Ah, tem jasmin. Esse é jasmin. Ah, esse aqui é o de jasmin que eu queria. Que eu sempre olho no site as notas antes de comprar, né? Pra ver se essa é as flores que eu gosto e tal. Realmente, eu só falo aquilo que eu acho bom. E no canal do YouTube, quando eu não gosto, eu prefiro nem falar. Nossa, tem um cheiro de flor que vocês não têm noção. É o cheiro da jasmin, gente. Jasmin, ela tem um cheiro, assim, de coisa chique, pagando barato, hein? Pagando barato, ficando cara de riqueza. Aí, esses são só os perfumes, né? Que eu adquiri. Só que eu também adquiri um que é pra dormir. Que é de lavanda também. Que é a linha Baby da Avon. Testado por pediatras. Esse daqui eu adquiri. Por quê? Porque essa linha Baby é ótima pra acalmar a mente antes de você dormir. Porque tem lavanda, né? Gente, eu amo esse cheirinho de lavanda. É muito sensacional. Ai, é muito maravilhoso. É a linha Baby da Avon. Achei super fofinho também, frasquinho. E aí, meu Deus, hoje tá um calor do Sahara aqui em São Paulo. Tô com o ar-condicionado, tô morrendo. Eu adquiri também as maquiagens com filtro solar, como eu havia falado no início do vídeo. Eu achei... Tô achando muito caro ficar comprando o meu cola da Adidas, que tá meio carinho, né? Mas eu vou testar isso aqui pra ver se vale a pena. Essa base aqui é a Base Serum. Ela é bem ralinha, ó. Mesmo pro dia a dia, ó. Nossa, gente, nem dá pra sentir que tem a textura grossa. Isso que eu gosto no dia a dia. Sem aquela coisa pesada no rosto, sabe? Que ninguém merece. Vai ficar com o rosto pesado. Principalmente agora nesse calor, a gente não aguenta ficar se maquiando muito, né? Ficar com 10 quilos de maquiagem no rosto. Não sei vocês, mas eu não aguento. Fico me sentindo mal. Eu também adquiri esse mate real aqui também, que tem filtro solar 20. Que ele é um bastão, que eu achei bem prático. E eu adquiri também só pra prestar e também contar pra vocês o que eu achei. Ó, ele tem um fundo meio amarelo. É até bom pra minha pele, que eu sou meio rosa. Que eu não gosto. Essa coisa meio rosê da minha pele. Que eu tenho também rosáceo ocasional. Que é quando você fica... Meu, parece um pozinho. Muito incrível. Mas aí eu vou fazer um vídeo testando no rosto inteiro. E falando pra vocês o que eu achei. Tá? Vou mostrar pra vocês tudo, todos os detalhes. Aí também adquiri esse aqui que eu já tinha comprado uma vez. Que é o Cleanse Clear Skin. Pra controlar os poros. Que é tipo uma máscara que tem argila negra. E tem um cheirinho muito bom. E deixa a pele muito boa esse aqui pra mover cravos e acne. E também as máscaras de cílios. Que lógico que eu vou abrir aqui. Pra ver como que é a textura, pelo menos, né? Porque não vai dar pra mim aplicar hoje. Porque eu já tô de cílios. Esse daqui chama Super Chato Volume Máximo. Ó, as cerdas dele. Parece as cerdas do que eu gosto da Benefit. Vou testar. Parece ser bom. Aí tem um aqui que chama Super Long. Pra alongar os cílios. Jesus, tá sendo... Parco. Pra tirar esse plástico. Aí tem tipo uma mini aqui na máscara. Vamos ver. Ah, ó. Parece ser bom também. Vamos ver, né? Vou testar com vocês pra falar se é bom ou não. Então me acompanha aí nos próximos vídeos. O esmaltes já tava saindo, gente. Agora que eu vou sair mesmo. Tentando tirar esses plásticos. Esse aqui, ele foi o mais caro. Ele é 5,1. Multibenefícios. Agora o que ele faz, eu não sei, gente. Será que fala aqui? Aqui, vamos lá. Ver os benefícios. Ele cria volume impactante. Alonga bastante. Define com precisão. Ele ajuda a curvar os cílios. E tem uma cor intensa. Aplicador multi-ação com pontas de ouriço. É, pelas fotos aqui parece que ele dá bastante impacto. E ele tá com um desconto também, no link que eu deixei aqui, tá? Vamos ver como que é as cerdas. Ah, as cerdas é bem durinha. É bom cerdas assim pra quem... Ah, e aqui a pontinha também tem, ó. Cerdinhas. Pra, tipo, passar embaixo, sabe? Então dá bastante precisão na hora de passar. E é isso aí, gente. Foram 12 comprinhas. Tanto de perfume quanto de cosmético. E eu vou testar muitas coisas com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link de desconto aqui embaixo. E muito obrigada por vocês terem ficado aqui até o fim desse vídeo, ó. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto